Pelo jeito que eu soubeu, eu estou desconfiado Tem gente no meu caminho batendo, portão errado Tem mulher no meu caminho, mandando carteira em casa Querendo mexer no lar, que há tempo foi consagrado Minha vida é o mar de rosa, esta gente invejosa precisa Tomar cuidado Muitas coisas neste mundo, gente diz que é boato Tão fazendo até macumba, sojeitou, viveu levado Já achei batom na roupa, aranha no meu sapato Agulha e alfinete, fiz gandor, olho do gato Do jeito que vem eu puxo, estes macumbeiros sujos Vai comer pena de parto Minha esposa é uma flor carregada de botão Meus filhos em minha vida, mora no meu coração Quem mexer no lar, honrar, tá querendo confusão Meu trinta tá embalado pra orar, tá precisando Eu estou que nem na falha, se eu pegar este canalha Vou lhe dar uma lição Você deve estar me ouvindo, ouça bem preste atenção Gente que não tem serviço Gente que não tem serviço não matar no meu portão Eu tenho rezado sim, porque eu tenho velho e chão Esta gente invejosa vai mudar de opinião O meu santo é bem mais forte A esta gente sem sorte vai meu lar Eu estou demais Eu estou demais Meus filhos em ton – quem exa